No Vale do Aço, dois homens armados tentaram assaltar uma casa lotérica no distrito de Cachoeira do Vale, em Timóteo. Repare que uma dela, uma das funcionárias, está agachada. Uma das funcionárias da casa lotérica se agacha para abrir a porta. A outra fica em pé do lado. Um dos criminosos atravessa a rua e avança na vítima que está baixada. No desespero, a outra mulher sai correndo. Um comparsa se aproxima. Na mira de uma pistola, a vítima é ameaçada o tempo todo para abrir o cadeado da porta. Não há muita movimentação na rua porque era horário de início de expediente. Inclusive, uma mulher passa e não repara que está acontecendo um assalto. Por fim, a mulher não consegue abrir, a funcionária da loteria não consegue abrir o cadeado e nem um criminoso. Ele e o outro comparsa desistem e vão embora. Vocês vão ver na imagem. Um deles desiste, olha só, já ficou de pé. Ele vai desistir de cometer esse assalto e vai embora com o outro criminoso. Com o auxílio de câmeras de segurança, a polícia militar conseguiu identificar essa dupla. E, claro, os dois foram presos.